Você já teve um dia de estresse no serviço? Saiba que isso é muito comum nos dias de hoje. Vai mais a questão da pressão de um chefe ou de um superior. A condição de trabalho que a gente enfrenta. A desconsideração de um com o outro. Essas coisas assim às vezes me deixam um pouco meio estressado. Em um mundo cada vez mais competitivo, o trabalhador independente do cargo e serviço vive sob pressão. Mas quando as cobranças do dia a dia extrapolam os limites, a saúde pode ser prejudicada. Pode causar problemas físicos, insônia, uma somatização em cima de o que se fala hoje muito de fibromialgia, problemas intestinais, problemas gástricos, problemas de hipertensão arterial, problemas ortopédicos tipo dores, lombares, enfim. São problemas emocionais que acabam carretando problemas físicos em função de um excesso de, vamos dizer assim, de cobrança. A depressão também é uma delas. Estudo da Organização Mundial da Saúde sugere que até 2020, 80% dos trabalhadores do mundo terão se afastado do serviço em algum momento da carreira devido à doença. Cabe à empresa em que a pessoa trabalha poder detectar esses focos e tentar eliminar para que a pessoa possa ter uma qualidade de trabalho melhor e isso, consequentemente, gerar uma produção melhor para a empresa. O estresse psicológico é facilmente identificado. Geralmente irritabilidade, insônia, às vezes inapetência ou às vezes excesso de alimentação, dificuldade dos relacionamentos interpessoais, relacionamento em casa, também o relacionamento familiar acaba sendo desestruturado. Isso vai levando a uma cadeia de dificuldades nos relacionamentos. Cada pessoa reage de uma forma diferente ao estresse. Cabe a ela buscar alternativas para aliviar toda esta tensão. Agora, é fundamental para o trabalhador que ele tenha um ritmo de trabalho adequado à sua capacidade, que tenha uma alimentação saudável, que tenha um período de sono adequado, que tenha um período de descanso e remuneração adequada e que tenha, com a sua gerência, a sua chefia, enfim, capacidade de dialogar, de reivindicar, de conversar sobre as condições de trabalho.